Meus caros amigos, sejamos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô de volta com TFT. Hoje vamos falar sobre as melhores composições do novo patch, a Ascensão dos Elementos, que vai lançar amanhã no dia 6. E hoje eu não tô sozinho, eu tenho um convidado mais do que especial, um dos melhores jogadores de TFT do Brasil e do mundo, King Venom. Venom, obrigado por ter aceitado o convite e participar desse vídeo. Como é que você tá, mano? E salve Tisha, salve pessoal, é um prazer estar aqui, vamos comentar bastante, esse patch novo tá vindo com tudo. Tá vindo com tudo, teve muita mudança, né? Acho que são mais de 50 novos campeões, mudou o mapa, elementos novos, classes novas, acho que é um novo jogo, né? A gente pode garantir aí. É, eu costumo dizer que é o TFT 2.0 praticamente. TFT 2.0, então é o seguinte galera, já rolou um campeonato, um Invitational, a Riot convidou 16 streamers do mundo inteiro, inclusive dois brasileiros, a Sassá e o Hakim. E eles fizeram meio que um Show Match ali, um Invitation, valia grana, né? Pra deixar ainda mais competitivo o negócio, pra mostrar pro mundo o novo modo que vai lançar amanhã. A gente tem algumas composições que foram utilizadas, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse novo patch, essa nova atualização, e sobre as composições, as melhores composições desse torneio, que o Hakim usou, que o King, que foi o campeão, usou também, pra que você, a partir de amanhã, consiga utilizar nas suas partidas e saia vitorioso na maioria delas, beleza? Então, Venom, vamos lá, tá na tela, tô deixando passando de fundo aqui umas jogadas, né, do campeonato, da última partida. Vamos lá, primeiramente, qual foi a mudança, acho que mais importante pra você? Foram os novos campeões? O que você achou que foi mais impactante? Eu acho que o que mais vai impactar mesmo, Tisha, é os elementos do mapa. Agora, antes a gente não tinha esse tipo de influência, né, agora a gente vai ter quatro elementos diferentes, sendo eles o elemento de fogo, que dá maior attack speed pras suas peças, elemento de água, que dá mana, elemento de vento, que dá esquiva, e o elemento de terra, que dá vida permanente a cada round. Nossa! Eu acho que isso aí vai impactar muito, porque tem composições que podem ficar mais fortes ou mais fracas, simplesmente dependendo do mapa. É, e o campo, como a gente viu, agora ao invés de ser três linhas, são quatro linhas pra cada um, né, pra colocar, então ficou um pouco maior o campo, né, o terreno. E esses lugares do mapa que você falou, como a gente pode ver aqui, eles aparecem de maneira aleatória, né? Ele aparece em um quadradinho ali, depois em outro quadradinho, não tem como escolher o quadradinho que você quer que ele apareça. Não, e é justamente por isso que vai ter que ter uma adaptação muito maior, né, antes a gente via todo mundo fazendo o mesmo posicionamento padrão, ou era tudo emboladinho no canto, ou era, né, linha de frente lá em cima e linha de trás lá atrás na última linha. Agora você vai ver todo mundo espalhado, vai ter, você vai ter seu time na direita e vai ter um cara isolado na esquerda, porque eu vou te falar que às vezes, onde o elemento surge, nem sempre é compatível com o estilo do seu time, né? É, e às vezes você nem precisa colocar, beleza, se eu colocar ali meu time pode perder, então eu acho que eu vou deixar aquele elemento ali sem ser utilizado, não aproveitar. Bom, eu vou falar também que a Zephyr é um item que ficou muito forte agora nesse novo patch, porque como você consegue mirar fácil no círculo do elemento do mapa do oponente, você sempre consegue tirar uma peça que talvez seja muito importante, né? Ó, boa tática, eu não tinha pensado nisso. Tem, tem novo? Acho que não, né, os itens são os mesmos. Só com espátula. Só com espátula. Tá, mas aí seriam itens pra fazer outras classes? As classes novas? É, Berserker, esse tipo de coisa, assim, tudo mudou, né? As classes e raças antigas já não existem mais, praticamente acho que ficou Assassino, Glacial, Patrulheiro, que é por aí. É, agora tem Inferno, Shadow, Light, né? Ah não, o Bleedmaster ficou também. Acho que o Bleedmaster ficou. Ainda tem, então a gente tá vindo aqui. Mas tem muita coisa nova, vamos falar dessas classes. Todo mundo tá pensando porque, pô, você tá jogando há quase cinco meses já o jogo, todo mundo já decorou, já funcionou. Classes novas. Tá tudo forte? Qual tá mais forte? Ao seu ponto de vista, aí, antes da gente falar das compras do campeonato em si, o que você achou de mais forte, de mais legal, de melhores combos? Então, a gente já teve vários balanceamentos, né? Enquanto o jogo tava no PBE, pra galera que não teve oportunidade, eu diria que a Zyra e a Diana estavam completamente fora de curva, mas já foi trazida aí a normalidade, né? A Zyra era tão forte que ela teve que tomar três nerfs. Nossa Senhora! O nível 3 dela, hoje, é o nível 1. Nossa! Então, só pra você ter ideia do nível de poder que ela tinha, realmente, era insano. Mas eu tive muito apreço, assim, pelos invocadores. Acho que o Summoners, né? É o meu preferido. Eu que gostava muito de fazer metamorfo no TFT antigo, já dá pra dizer assim, né? Já, já. Agora eu já me apaixonei pelos invocadores nesse. É, bacana, né? Os invocadores, pra galera que não jogou ainda, por exemplo, o Malzahara, a Zyra, eles invocam os minions, né? A Zyra, as plantas, o Malzahara, as crias ali, né? Então, fica com mais campeão no terreno, atrapalha mais, causa mais dano e entrou um comercial no meio do vídeo, peraí. Bom, voltamos do comercial aí, já, do COD. Então, é bem bacana os invocadores, porque eles têm todas essas... Colocar o... deixa o terreno cheio, causa bastante dano, foca... Tira o agro, né? De alguns campeões, então foca que, às vezes, o seu carry vai ter que bater numa cria e perde tempo pra bater num campeão de verdade. Acho que tem muita coisa bacana nesse sentido. Veno, eu fiquei sabendo que você leu todas as comps. Você viu o campeonato também, né? Você viu esse Vitation, assistiu? Sim, com certeza. Qual foi a comp que você mais gostou, por enquanto? Sem ser do campeonato ou sendo do campeonato, qual foi a comp que mais te chamou atenção? Então, eu diria que tem duas sinergias que estão muito fortes, que você pode encaixar em praticamente qualquer composição, que é o Cloud e o Mystic. O Vento e o Mystic, eu acho que eles são muito fortes. Você imagina, por exemplo, Jordan era chato, né? Daí pensa que isso vai pro seu time inteiro. Daí você pensa, dragão também era chato, né? Daí você consegue ter dragão no seu time inteiro. Então, você junta essas duas coisas que requerem poucas peças, você tem uma sinergia absurda de esquiva com redução de dano mágico. Então, a minha composição preferida é qualquer uma que inclui essas duas. Tá, e o seu campeão novo preferido, tirando a Zyra? Você já falou que ela tava muito forte, que ela era muito boa. Porque assim, muitos campeões antigos mudaram, como a galera pode ver, o Kha'Zix ficou totalmente diferente. O teammate dele fica invisível, vai pro outro lado. Tem a Zyra, o Kindred ficou novo também, tem Kiana, tem Malzahar, tem Jax, tem Nami, tem Niko. Tem muita coisa diferente. O que você mais achou bacana aí? Qual foi o seu preferido? Eu diria que o meu preferido até agora foi o Yorick. Eu acho que ele tá muito forte, inclusive, recomendo a galera fazer. Ele é uma peça que consegue funcionar sozinha, praticamente. E o fato de ele conseguir converter os heróis em invocações quando eles morrem, e essas invocações ainda serem beneficiadas por sinergias e, principalmente, luz, né? O Light, ele cura as invocações e aumenta o ataque speed delas. Isso torna o Yorick praticamente imparável. Ele é Light Summoner? O que ele é? Ele é Light Summoner. Light Summoner, então ele tem esse combo. Legal. Nós estamos vendo aqui na tela, tem um Yorick, tá, galera? Esse aqui da linha de frente, aqui, ó. Tá na frente, o Kini tava usando, inclusive o campeão, né? Que nesse momento aí, nesse jogo, tá com uma comp com 3 Assassinos, 3 Summoners, 2 Desertos, 2 Clouds e 2 Shadows. Por enquanto, ele tá fazendo um pouco de tudo. Isso é outra coisa? Um pouco de tudo é melhor que uma ou duas classes no máximo, assim? Então, isso eu diria que é uma observação interessante, Tisha, porque hoje nós temos nesse novo TFT menos peças do que a gente tinha no outro, né? Então, isso faz com que a gente tenha mais combinações de poucas unidades do que aquelas coisas que a gente vê antigamente como 6 Assassinos, né? 6 Mestre de Lâminas. E hoje em dia é muito mais difícil. Eu acho que só Light, mesmo que você vai lá e busca os 6, o resto você fica ali no 2 ou no 3, no máximo, assim, no 4. Aham. Assassino, por exemplo. Assassino é muito difícil você abrir, porque você tem uma peça de costume, que é Diana, a peça de costume 2, que é LeBlanc, e o Nocturne no 3. Então, não tem aquele negócio de conseguir, sabe? Se não achou ali o seu custo 3, o próximo custo 4 que é o Kha'Zix. É muito difícil você achar. Entendi. Ah, então são coisas, galera, que você tem que prestar bastante atenção nessas mudanças também de quantidade de peças e etc. Bom, Veno, falando agora especificamente do campeonato, eu tenho uma imagem que até mesmo você passou pra mim aqui, vou até pegar, pá! Tá aqui na tela pra vocês verem. Um pouco dos participantes e de como eles foram. O Rakim foi muito bem, né? O Rakim chegou até a final, né? Passou do top 16 pro top 8. Na final ele teve até uma vitória, lembrando que a final era o primeiro que conseguisse 3 vitórias, 3 primeiros colocações, vencia. O Rakim teve uma, né? Vitória. Como é que foi o desempenho do Rakim? A gente tá vendo aqui que a principal nota dele foi... A principal nota não, a principal classe que ele focou e composição foram 3 Poisons, 4 Rangers, 2 Mystics e 2 Clouds. O que você achou do desempenho do Rakim, dessa composição? Então, achei que o Rakim, ele mandou muito bem no campeonato. Ele tinha grandes chances de conseguir o seu campeão. Na verdade, ele ficou muito próximo de uma segunda vitória, inclusive, né? Só que ele acabou ficando em segundo lugar lá no jogo, que seria a segunda vitória. E daí o Kien acabou optando por acabar com a brincadeira, né? Mas ganhou 3 seguidas, inclusive. Foi absurdo. Mas o Rakim, ele fez essa composição de vitória dele. Foi ótimo, né? Ele que, mesmo nesse patch, inclusive, do campeonato, horas antes, eles resolveram nerfar os patrulheiros, que estavam muito fortes. E você pode ver pelas outras composições da imagem que o pessoal não buscou muito os patrulheiros, né? Acho que só a Rafa ali deu uma riscadinha com 2. Ah, e o Toast também em uma. O resto ninguém mais fez. Mas você viu que 4 realmente foi ousado, né? Porque nesse meta agora, 4 patrulheiros, você fica muito sem front-line. E tá muito explosivo. Você tem Shadow que dobra o dano. E tudo estoura muito rápido. Então, o Rakim, ele ousou fazendo essa composição e pegou o pessoal desprevenido, que nem esperava. Tem aquela questão do mapa também, Tisha, que pode influenciar, né? O mapa de fogo é muito bom pro patrulheiro, porque dá muito ataque speed, de repente, pra uma avene que nem tem item e acaba ficando monstro. Ah, então tem que adaptar a sua comp também ao mapa que vem, né? Às vezes, se não vier o mapa de fogo, o inferno ali, né? Não vale a pena você fazer o Ranger. Mas essa comp que o Rakim fez, é uma comp boa pra pegar top 3, top 4, agora que lançar ou... Não, não aconselho. Bom, eu aconselho, porque tem aquele combi ali que eu falei, você viu de Mystic e Cloud? Aham. É aquilo ali. Ele consegue, mesmo o papel com 4 patrulheiros, ele tem os 2 Mysticos, que tornam o time dele resistente a dano mágico, Cloud, que dá esquiva, 3 Poisons, que é o... Daí ele pega o Twitch, né? Que é patrulheiro, daí ele combina com a front line de Mundo e Singed pra ficar tanque e impedir com que os outros ultem mais rápido. Então, dá tempo dos patrulheiros dele não conseguirem bater. É uma composição muito forte e consistente, eu recomendo sim. Tá, e agora o grande campeão, galera, foi o King. Ele é um monstro jogando, o cara é muito bom. Aqui nós temos, né, algumas composições, a composição que ele fez no jogo 5 e a composição que ele fez no jogo 6. No jogo 5, ele foi pra 5 Shadows, 1 Avatar, Avatar é a Lux, né? Só ela e Avatar, se não me engano. 3 Ammoner e 2 Mystics. Só lembrando, a Lux é custo 7, tá, galera? A única campeã e a primeira que tem que é custo 7. E 2 Mystics. Qual que é a sinergia? Como é que funciona essa comp do jogo 5 aí que ele fez? Então, lembrando também que a Lux, ela tem um ponto importante que ela vale por 2 na sinergia que ela for colocada, né? Então, por exemplo, se você tivesse 2 Shadows ali, você coloca ela e ia pra 4, e não pra 3. Mas eu... Então, por isso que ele tem 5 até. Essa segunda sinergia dela é aleatória? Como é que funciona? Não, então, existe uma Lux de cada elemento na loja e, por exemplo, se alguém pegou Lux de vento, você não vai achar Lux de vento na sua loja. Tá, entendi. E cada vez que ela aparece na loja é um elemento aleatório, só que se você compra, você trancou ela. Então, se você comprar uma Lux infernal, todas as próximas que você achar são infernal, não adianta vender. Entendi, entendi. Caramba, isso é muito legal. Isso é muito bacana. E se aparecer pra mim primeiro que aparecer pros outros, acabou. Eu tenho ela e ninguém mais pega desse elemento no caso, né? Exato. Num gameplay de Raelo, né? Às vezes, vale mais a pena você comprar pra tirar o elemento do seu adversário. Bacana. Não, então, fala um pouquinho mais dessa compra. 5 Shadow, 1 Avatar, 3 Summoner e 2 Mystic. Então, combina de Shadow com de Summoner ali, invocador. Pra mim, eu acho que vai definir o meta. é uma composição que não foi nerfada, né? Ou no último balanceamento que vai lançar o jogo. Nós temos aí quatro Shadows, né? Kindred, Lux, por exemplo, Mazahar, Sion. São peças que, assim, individualmente parece que não é grande coisa, mas quando você junta elas, esse Shadow, né? Pra quem não sabe, você literalmente tem 100% de dano extra. Em cada abate ou assistência, você ganha esse bônus de novo. Nossa Senhora. Então é muito forte. Você imagina uma Lux ultando com o dobro de dano e dando refresh já no dano. Nossa. É absurdo. Os Summoners também ajudam a desviar o agro, né? Que nem você falou, os adversários combatendo ali nas invocações. E você fica dando refresh a cada abate que você tem. Lembrando que esse abate pode ser muito forte justamente contra outros invocadores, porque você mata um bichinho e pegou a siste já e daí tem mais dano. Cara, é, isso é forte. Então, assim, por enquanto você acha que uma comp dessa mais focada em Shadow vai ser o meta? Eu acho que vai, com certeza, deve ser o meta. Shadow com invocador comba muito forte, tanto que o Kane fez em dois jogos, né? É, o jogo de baixo a gente vê que ele tem quatro Thunder, uma vatada, né? Continua com a Lux, quatro Summoner e dois Shadow. Nessa composição ele deu mais focos pro Summoner do que pro Shadow. Na outra ele deu mais foco pro Shadow do que pro Summoner. Qual que é a ideia, qual que foi essa ideia da mudança? E tiveram dois Warden. O Warden vai ser em português como? Você sabe? É, se não me engano é Vigia, acho. Vigia, é, pode ser. É tipo o Guardião. Tipo o Guardião da Vida, né? É da armadura ali, é o Extra. Mas essa composição aí, o Kane, ele surpreendeu todo mundo, na verdade. Você vê que ninguém foi pra Thunder, né? Que é o Elétrico. Então, realmente, foi uma estratégia diferente aí que pegou o pessoal de surpresa. Ele botou a Lux pra conseguir a quatro, né? E acabou dando muito bom. O Zed é uma principal peça aí, porque você quer que ele fique gritando, né? Aham. O Zed que mudou também, né? Foi pra custo quatro? Não sei, custo cinco? Pois, agora é custo cinco. Ele é lendário. Ele vai causar muita dor de cabeça na galera, viu? É? Vou fazer, vou virar meio Zed no TFT, então. Você já viu o Zed Mago? Não, não vi. O Zed Mago, ele fica que nem aquele jutsu do Naruto lá, que fica criando clone. Não para. Mas não é bug, não é nada. Ele mesmo é assim. É ele mesmo. é porque a sombra dele pode criar outra cópia, entendeu? Nossa. Daí a sombra cria sombra que cria sombra que cria sombra e não para. Da hora, da hora. Vai ser igual o do Legends of Runeterra lá, que você faz um Zed e ataca, vira uma sombra e vem outro Zed e faz vários Zed. Bom, então, essas duas comps dele acho que são comps bem seguras para a galera que quiser agora no lançamento já sair vencendo aí. Independente dos campeões ou tem campeões específicos, como é que... Porque assim, pô, quatro Summoners. Tem, sei lá, quantos Summoners tem? Seis? Oito? No jogo? Tem uns seis. Uns seis. Então, vai, dois carinhos de fora. Tem algum campeão que assim, não, esse tem que ter na comp? Tipo, tem que ter a Zyra. Não pode não deixar de ter? Assim, eu recomendaria sempre o Yorick, né? Porque é aquele esquema. O Yorick, ele consegue se beneficiar do resto das suas sinergias e daí ele consegue tornar o seu time muito mais resistente. Eu percebi que toda vez que eu faço um time de invocador sem Yorick, eu morro muito rápido. O Yorick deixa todo mundo muito mais... com muito mais vida porque os adversários perdem tempo batendo naqueles bichinhos. Tá. Bom, seguinte, essa imagem que vocês estão vendo, galera, eu vou deixar na descrição, no link, ali de baixo, nos comentários. Eu vou pedir para o Venom me mandar, né? Que foi ele que passou para mim. E se eu não me engano, tem até o clique para você clicar e ver uma foto da composição, né? Ali no Final Board, ele tem screenshot. É um site, eu vou deixar aqui para vocês poderem ver. Venom, muito obrigado. Acho que foram dicas bem legais para a galera que vai começar a jogar amanhã aí esse... a nova expansão do TFT. Espero que eles se saiam bem. Se você quiser mandar alguma mensagem, algum recado, todas as suas redes sociais vão estar na descrição também para a galera que não conhece seu trabalho e quiser acompanhar mais do TFT, mas fica à vontade, o tempo é seu. Eu só queria aproveitar e agradecer a oportunidade, Tisha, de gravar esse vídeo aqui com você. Foi bem divertido e espero que a gente jogue bastante junto aí. Bora subir uns rankings no TFTzinho. Bora, bora sim, então. Beleza. É isso então, galera. Muito obrigado por terem assistido. Usem bastante essas composições. Eu vou deixar todos os links de novidades do TFT na descrição, tanto os que mostram os novos campeões, as novas sinergias e como funcionam e também essas composições que vocês viram agora com as screenshots pra vocês poderem ter essa colinha na hora de montar ali a composição. Sigam o Venom nas redes sociais, ele faz stream direto, ele faz na Twitch stream direto de TFT, até mesmo de LOLzinho, tá jogando ranked ali, tá tentando pegar um Linho, então sigam e acompanhem o trabalho dele, o cara é muito bom, beleza? Muito obrigado por terem assistido, a gente se vê em mais um vídeo, até a próxima, galera. Fui! Tchau!